Temos, então, Fernando Nakagawa com a gente aqui no estúdio, a fonte da minha informação da chuva. É que eu morei muito tempo em Brasília. Pois é, você morou muito tempo. E eu sei como esse dia é importante e esperado. Quando volta a chover, as coisas mudam completamente na capital federal. Pois é, o vento balançando o Tainá, eu pensei, ela deve estar feliz, né? Porque a chuva chegando é maravilhoso. Bom, vamos falar de internet com Nakagawa? O uso de internet cresceu no Brasil nos últimos anos e agora chega a nove em cada dez casas brasileiras. Os dados são de 2019 a 2021, foram divulgados hoje pelo IBGE. A gente que é um Brasilzão tão movimentado pela televisão, né? Porque o acesso é muito fácil. Agora é a internet que tem cada vez mais cavucado esse espaço, né, Naka? E de forma, assim, em todo o país, Elisa. É super interessante essa pesquisa. Boa noite a você, Elisa. Boa noite a todo mundo que está aqui no Expresso com a gente. Essa pesquisa do IBGE traz um mapeamento de como nós, brasileiros, nos comunicamos. E os dados são absolutamente interessantíssimos. A gente separou alguns números aqui, Elisa. Primeiro, então, falando dessas nove casas em cada dez que têm acesso à internet. Então, 90% dos domicílios brasileiros têm internet atualmente. Mas há uma disparidade entre o que acontece nas cidades e no campo. 92,3% nas cidades e 74% nas zonas rurais. Aqui nas zonas rurais tem aumentado, é verdade, o acesso. Porque dois anos antes estava em 58%. Nossa, que diferença, né? Então, está melhorando o acesso à internet nas cidades. Entre as regiões do Brasil, o centro-oeste é a região que tem mais acesso à internet. Quase 94% das casas com acesso e o nordeste região, na lanterninha, com 85%. Quem acessa a internet hoje no Brasil? Aqui outro dado interessantíssimo, Elisa. Pela primeira vez na história, mais de 50% dos brasileiros que têm 60 anos ou mais estão acessando a internet, estão no zap, estão no celular. Estão trocando figurinhas do Fernando Nakagawa. Exatamente. Bom dia, bom dia pra lá, bom dia pra cá. Jesus te ama, né? Exatamente. E aí, entre os grupos, o que mais usa a internet é de 25 a 29 anos, é o grupo que a gente está, né? Nós estamos, evidentemente. 95% com acesso à internet. E o primeiro grupo ali, o que está, o primeiro estudado a partir dos 10 anos até os 13, tem 82% de acesso à internet. Na próxima tela, a gente tem como os brasileiros acessam a internet. E é quase 100% pelo celular. Isso não impede que você acesse de outras maneiras. E aí tem outra coisa super bacana. A televisão tomou o espaço do computador e agora é o segundo canal mais usado pra acessar a internet. Mas você pergunta, como que as pessoas entram na internet? Não é necessariamente com um teclado ligado à TV. Exatamente. Então, as pessoas usando a internet pra assistir vídeos, por exemplo, pela televisão. A televisão conectada na internet. E o computador, que era o segundo até a pesquisa passada, agora está com 42% em terceiro lugar. E como usa? Pra que a gente usa? 96% pra fazer chamadas de voz e vídeo. Ou seja, as pessoas não estão usando mais a linha tradicional do celular ou do telefone fixo. E isso desbancou as mensagens de texto e de voz. Eu não gosto de mensagem de voz, eu prefiro mensagem de texto. Não gosto, não gosto. Nem acelerando? Aí é um pouco menos pior. E em terceiro lugar, colocando na velocidade rápida aqui, estão assistindo vídeos e filmes com quase 90% da utilização. É muito interessante ver tudo isso. E uma coisa que vai mudar tudo isso, vai acelerar os números pra todos os mais próximos de 100%, que é o 5G. Chegando, inclusive, na zona rural, isso vai aumentar muito o acesso à internet. Pois é, fantástico a gente analisar aqui que a televisão já passou o computador. Tem muita gente assistindo a gente agora na CNN por meio do YouTube projetado na TV, por exemplo, que às vezes julga mais fácil conseguir conectar, não só pela CNN, claro, mas muitos outros assuntos. É a interconectividade de todos os nossos gadgets e aí são várias telas pra assistir conteúdos como o nosso, que a gente faz aqui na CNN. Parabéns, você é maravilhoso. Sempre te amamos, queria lembrar disso aqui. Foi a internet, tudo da internet. Foi a internet, né? Mandem figurinha do Naka pra mim, que a gente ama muito. É o Bom Dia.